Oi, tudo bem? Peraí, só um pouquinho. Eu quero te contar a história de um menino que se chamava António Claré. António Maria Claré nasceu em 23 de dezembro de 1807, numa pequena vila chamada Salén, na Cataluña, Espanha. Ele veio de uma família simples e muito trabalhadora. Desde pequeno, mostrou uma grande fé e devoção. Seus pais, que eram muito religiosos, ensinaram a ele valores cristãos que seriam importantes em toda a sua vida. Claré era um menino que sonhava. Em sua infância e sua adolescência, ajudava seu pai na fábrica de tecidos. Ele também dedicava muito tempo para trabalhar, estudar e rezar. Passando muito tempo em oração e reflexão. O que alimentava seu desejo de anunciar a todos o Evangelho. Ainda criança, o pequeno Claré pensava sobre a eternidade. Se preocupava com a eternidade. Imaginava como deveria ser bonito viver no céu. E como deveria ser triste passar a eternidade longe do céu e de Deus. Desde muito jovem, António sentia um chamado para servir a Deus. Na adolescência, esse chamado, esse sonho, ficou ainda mais forte. E ele começou a pensar seriamente em se tornar padre. Sua paixão pela espiritualidade e pela busca da santidade o levaram a entrar no seminário. Em 1835, depois de anos de preparação e estudo, António Maria Claré foi ordenado Padre da Diocese de Vic, na Espanha. A sua primeira missa foi um momento de muita alegria e devoção. Como padre, Claré começou a trabalhar com muita energia e entusiasmo. O seu sonho de anunciar a todos o Evangelho começa a se tornar realidade. Ele se destacou como pregador, usando uma linguagem simples e que tocava o coração das pessoas. Claré começou suas atividades missionárias na Catalunha, dedicando-se a pregar e ensinar sobre a fé. Ele viajava de vila em vila, organizando missões que atraíam muitas pessoas. Sua mensagem de esperança e salvação tocava muitos corações, renovando a fé nas comunidades. Durante essas missões, Claré enfrentou muitos desafios, como a oposição de algumas pessoas. Mas sua determinação e fé o ajudaram a continuar sua obra, sempre confiando na ajuda divina e na proteção do Imaculado Coração de Maria. Essa história não acaba aqui. Por meio das suas obras e de seus missionários, está vivo o sonho de Claré. Nas paróquias, nas obras sociais, na comunicação e na escola. Ele chega até você. Nas paróquias, na comunicação e na escola. Faça a sua liberdade. Faça a sua liberdade.